Bem-vindos ao overview deste rato da Rocato, o Conpoor. O Alex se vermos no vídeo anterior o unboxing, pois se não viram podem ir lá ver. Vamos agora falar um pouco do rato e também de alguns pontos considero importantes falar já em vídeo ao invés de só ter isto na análise. Podem ver que o rato é assim, tem este preto mate em todo ele. É um preto que cobre em todas as faces, não é como alguns ratos que têm uma cor muito diferente aqui para aqui e até a parte de baixo é diferente. O Conpoor é mesmo todo preto. Agora já existem umas versores em cores, pois podem ir ao site da Rocato e ver. Podem ver então, vou-vos mostrar os lados. Este lado é assim. O outro lado é assim. Vão ver aqui aquele espaço que tem no botão. deste lado, não me esqueci, tem aqui o Conpoor da Rocato e tem aqui os dois botões. O lado de cima. Tem aqui esta zona que fica iluminada. Podem ao todo ter aqui 16.1 milhões de cores. Acho que não me estou a enganar no número. Acho que é mesmo 16.1. 16.2. E tem aqui o controle dos DPI's e tem aqui a roda. A própria Rocato fala logo nisso na embalagem na frente. A roda está feita para durar muito. Não acontece como outros modelos de gaming ou até ratos que quando usados assim um bocado mais sem cuidado, a roda acaba por se danificar muito. Vamos utilizar um rolamento especial. Este lado é liso. O lado de baixo podem ver aqui o sensor. É o ProAIM Sensor R3. Diz aqui por baixo. Tem o total 8200 DPI's. Tem aqui o cima da Rocato num preto mais brilhante. Tem os dois skates. Este de baixo e este de cima. Gostei aqui algumas informações mais daqueles selos dos produtos e assim. O cabo podem ver que é todo com este sleeve em apertado. E o encaixe. Diz a ser Rocato. E tem aqui o simulo da USB deste lado Rocato Cornpure. Em termos de conforto. Uma coisa muito boa que este rato tem é a textura dele. Uma pessoa quando põe a mão no rato sente mesmo com o rato. É muito liso. A nível de textura posso comparar por exemplo com o Soft Touch da Bitfenix. Para quem conhece a marca. A nível de controladores eles também utilizam essa tecnologia e mesmo nas caixas. Utilizam esse Soft Touch. Acaba por ser assim. O mesmo tipo de toque. Porque podem esperar. É um rato para destros. Como podem ver. Tem os dois lados diferentes. E quando eu agarro é deste lado que tem esta concavidade para este dedo. E não assim. Por isso é um rato para destros. É um rato que posso considerar médio e grande. Não é um rato propriamente pequeno. Eu também não sou muito bom para comparar isso. Porque tenho uma mão muito grande. Não reflito assim grande parte do grupo gamer. Por isso este rato é bastante grande. Vão conseguir ter os dedos bastante apoiados. E mesmo a palma até cá atrás. Podem ver que eu também apoio a palma praticamente todo. Em termos de qualidade e fiabilidade. Que é outro ponto que também é muito importante. Acho que tanto os skates como os botões e até a própria roda. Eles fizeram isto para durar o máximo possível. Vocês depois também no programa têm troféus e assim. Não vou ter de investigar isso um pouco para um próximo vídeo. Mas deve ter aqueles pequenos milestone até de distância. Que já viajaram com o rato. Coisas assim. Cliques e deve ter esse tipo de informações todas. Ou pelo menos é o que eu espero. E todo o rato que está construído. E notam mesmo que é um rato muito sólido. E que os vai conseguir acompanhar durante grande parte do vosso tempo de gaming. E durante bastantes anos. Em termos de aderência e controle. Que é outro ponto que consideramos importantes. Os skates são baixos. A nível do programa também é preciso. É ou é possível lá. Controlar muito bem aquele nível de distância. A partir da qual o rato assume. Que já não é necessário detectar. Para assim conseguirmos mover o rato. Nem tudo é possível no leque da rotação do pulso. Às vezes tem de se levantar ao rato. Então esse lift dá para ser muito bem escolhido. E calibrar esse tipo de coisas. Também dá muito bem para controlar os DPI's. Conseguem fazer combinações imensas. Conseguem mesmo ter DPI's muito próximos no perfil. No outro perfil podem ter uma gama muito ampla. De DPI's. Podem ter uns mais para trabalhar. E depois a seguir já é para navegar. Por exemplo podem ter esse tipo de perfis todos. Jogos de alta precisão. Que utilizem snipers. Ou coisas assim. Também podem ter DPI's apropriados para isso. Logo a seguir aos vossos DPI's normais para gaming. No caso é FPS. E como o rato é assim grande. Considero que é um formato bom. Para conseguir ser confortável em uma pessoa. Não ter movimentos indesejados. E também depois o sensor acaba por ajudar. Porque é um sensor de alta qualidade. E praticamente em todos os tipos de tapetes e tecidos. Vão conseguir uma precisão bastante boa. Em termos de design e tecnologias. A nível de sensor. De botões de programa. Está tudo muito bem desenvolvido pela ROCAT. Depois vejam ou têm de ver o vídeo. Onde eu vos mostro o programa. E o vídeo em que eu vou andar a clicar. No rato para conseguirem ver o tempo de resposta. E essas coisas assim. O sensor utilizado também é muito bom. É talvez dos melhores sensores que há aí. Para ratos. O preço também acaba por dizer. Por dizer que as tecnologias que eles utilizaram aqui não são brincadeira. Está aqui um rato. Mesmo por gaming. E um rato mesmo. Consegue durar. E durar. E durar muito tempo. E acompanhar-os. E tem toda aquela tecnologia que a ROCAT tem vindo a fazer. Como o ROCAT. Talc e essas coisas assim. E afinação ali a nível do programa. Para conseguirem ter tudo mesmo. Para não nos faltar nada. Vejam então a revisão no nosso website. Depois passem para os próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Obrigado.